Quando te encontrei, eu fiquei a dançar, que um dia eu pudesse ter, para te enamorar. Passavas por mim, e tu não me olhavas, chamava por ti, e tu não me ligavas. Eu quero viver, do teu lado amor, rolar nos teus braços, ficar a dormir, pegar-te na mão. Depois que eu vou, no barco de vida, e no meu coração. Ai, já não se sustentia, já não digo que vizia, ao falar do nosso amor. Ai, quando se gosta de alguém, é prazer que a gente tem, eu gostar, por favor. Eu quero viver, do teu lado amor, rolar nos teus braços, ficar a dormir, pegar-te na mão. Depois que eu vou, no barco de vida, e no meu coração. Ai, já não se sustentia, já não digo que vizia, ao falar do nosso amor. Ai, quando se gosta de alguém, é prazer que a gente tem, em não gostar, por favor. Ai, já não se sustentia, já não digo que vizia, ao falar do nosso amor. Ai, quando se gosta de alguém, é prazer que a gente tem, em não gostar, por favor. Ai, já não se basta. Obrigado.